Música Fala rapaziada beleza? Bom pessoal, hoje estamos aqui no quarto da nossa série de Minecraft Lego E hoje pessoal, eu estou aqui com a pessoa que vocês pediram pra caramba Que é o Arubacan Mentira, não pediram nada, não sei o que está mentindo aí Fala galerinha, beleza? Quem está falando aqui é o Arubacan E o Wolf, eu não sei nada, exatamente nada do que fazer aqui Você vai ter que me explicar tudo Bom pessoal, eu vou aproveitar e explicar para quem também não conhece a série Bom, é o seguinte, esse mal de pé aqui foi o Arubacan que fez, sabia galera? Ó É prestativo Mas bom galera, a gente vai ter dois lugares aqui para construir Vocês estão vendo aqui duas plataformas E vamos ser Lego Lego para quem não sabe é aquele brinquedo Tipo um Minecraft mesmo, só que... É... É um Minecraft só que na vida real É de bloco Você já brincou de Lego, Arubacan? Já, eu já, eu já, eu tinha Eu gostava de pegar e dar tapa nos Legos, sabe? Tipo... As crianças estavam lá brincando Ela destruía... Não é brincar, caramba Eu destruía tudo, tá ligado? Mas a gente vai ter que construir, pessoal Em forma... Em um tema meio tipo de desenho E o desenho de hoje, galera, é o Big Hero 6 Eu nunca vi, mas a galera pediu pra caramba E vamos lá, né? Aurão, você já viu isso do Big Hero? Não, 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 peraí, peraí, peraí A gente vai ter que desenhar... É, uma pixel art em forma do Big Hero, parça No Lego? Sim Você tá brincando comigo É sério O Afren, galera, fez o Quatro Braços Anão O Michael fez a... O pessoal do Frozen lá O Luiz foi o cara que mais fez o negócio bem feito Que foi o Gary, tá ligado? Com o Gary Bob Esponja Ficou mó bonitinho Pra quem não viu, deixa na descrição os links aí Junto com o canal da R1, beleza, galera? Então, bora lá, Aurãozinho, bora lá Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Você tá com medo, Aurão? Medo eu não tenho Eu tenho medo do que as pessoas vão achar do meu desenho Bom, tá vendo esse bloco branco aqui, Aurão? Tô, fala pra mim Ele ganhou a de mim do Afren na última Porque, tipo, eu podia escolher entre o meu, o do Afren e o bloco branco Ele ganhou o do Afren O bloco branco Mas o que esse bloco branco faz? Ah, ele ganhou Ele ficou mais bonito que o nosso negócio Noo Noo Torce pro seu não ficar igual o bloco branco, Aurão Cuidado Na dúvida eu vou fazer dois bloco branco, então Então bora lá começar A gente vai ter mais ou menos uns 10, 15 minutos pra fazer, então bora lá? Então bora Vamo lá 3, 2, 1 e... Valendo, Aurão Valendo Meu Deus do céu O Aurão não sabe manusear o Lego, já tô ligado, Aurão Ah, você vai ver se não... O Aurão tá... Um bloco, o Aurão ali já Cê acha que não, rapaz Já tô dibrando... Ih, o que cê tá fazendo com o negócio? Cê não tá fazendo Big Hero não, parça? Eu tô Então... Calma Então galera, nos últimos a gente sempre fez um personagem diferente, mas hoje vamo fazer um igual pra ver quem que faz o melhor Big Hero Quero ver, quero ver quem conheceu o melhor Eu acho que eu vou ser o pior, porque eu sou muito ruim em construir, cara Cê não tá ligado, Aurão Como que vira o bloco? Tem com virar o bloco? Tem, tem o... o Lego metade, tem um monte de coisa, olha aí Ah, olha aí, que demais Olha aí, tem um monte de coisa da hora pra fazer aqui Mano, o Big Hero é gordo, mano, vai ser mó difícil de fazer ele O Big Hero é gordo, mano Não tô gostando disso não, velho, vai ser muito complicado fazer ele Pera aí Fiz aqui uma patinha Mano, seu Big Hero tá pegando sol ou eu acho, Aurão? Que... Seu Big Hero pegou muito sol? Acho que ele ficou no forno, parça Não, cê vai entender, cê vai entender Será que voou? Não Calma Fica tranquilo, tá tudo sob controle, eu acho Ah, que beleza Mano, eu odeio quando eu faço isso, velho, na moral Que que cê faz? Caramba, olha o tanto que cê... Meu Deus, cê tá fazendo muito rápido Eu odeio quando eu faço isso, tipo Falta um bloquinho, tá ligado? E eu tenho que ficar colocando um bloquinho só por um E me atrasa muito isso, eu fico com ódio, velho, disso Mano, o que que cê tá fazendo no negócio vermelho aí, Aurão? Não tô gostando disso não, velho Que vai... Ah! Quebrei aqui sem querer Mano, cê não tá fazendo Big Hero não, né? Lógico que eu tô fazendo Mano, mas ele não é vermelho nem preto, Aurão E o Fal não assistiu o filme então, hein? E eu não assisti bem A galera só me pediu pra caramba Se eu tiver alguma sugestão, pessoal, de desenho, um negócio assim Pra fazer aqui, deixa aí nos comentários O galera tá pedindo pra caramba também, Aurão Pokémon, velho Pokémon dá pra fazer Nossa, velho Pokémon dá pra fazer, Pokémon fica bonito Qual que cê faria, Pokémon? Óbvio que é o Raichu, né? Tá ligado que eu faria o Blaziken, né, parça? Blaziken é um mito, né? Se tem o Blaziken O Blaziken do Wolfão me matou fácil Na série do Michael Blaziken é um mito, parça Tá, deixa eu contar aqui Ai, meu Deus do céu, moiou 1, 2, 3, 4, 5, tá 5 Aqui, aqui Nossa, tá horrível Eu não tô entendendo o que cê tá fazendo, Aurão, mas beleza Vai entender Vai entender 1, 2, 3, 4, 5 Ai Aurão, me explica, o que cê tá fazendo, Aurão? Fala pra nós, vai O negócio é o seguinte, Wolfão Cê acha realmente que a roupinha do Baymax Balalala Era só branca? Ai, parça Iiiiiiii Ai, parça O que? É mais fácil daí? Cê tá de sacanagem com a minha cara, né, Aurão? Cê foi, cê foi pilantra, Aurão? Cê foi pilantra, Aurão? Cê foi pilantra, Aurão? Cê foi pilantra Cê não assistiu mesmo, né? Ô, louco, Wolfão Cê foi pilantra Cê foi pilantra Cê foi pilantra E a torma Cê foi pilantra, Aurão? Eu falei Eu te falei Eu te mandei até o desenho E galera, o Aruã Ele tá tipo igualzinho Porque é o seguinte Isso, explica Eu tenho um segundo monitor aqui no meu computador, sabe? Tipo, pra quem não sabe Dá pra colocar Acho que até três dá pra colocar no da Aurão Aham, dá pra colocar três Dá pra colocar vários computadores na sua placa de vídeo Então eu tenho dois O Aurão também tem dois A minha única vantagem contra os caras Que só tinha um, o Aurão tem dois também Então, ele tá olhando do ladinho dele Sai fora, né? Vai ter que ser na raça, Wolfão Ah, mano Desculpa Eu peguei o Big Hero Gordo, mano Ah, o Aruã, mano O quê? Ah, mano Cê tá roubando, Aruã Não, Aruã Pélix Por que Pélix, velho? Por que Pélix? Aliás, da onde saiu esse meu apelido? Qual? Na boa Arupacan? É Então Arupacan é uma forma carinhosa de chamar Aruã Por isso que a galera toda chama de Arupacan Mas da onde saiu isso? Que eu não faço a mínima ideia Ah, pergunte pro Luiz Piche, meu Luiz Piche que inventou Acho que eu fiz cagadinha Ainda bem Eu fiz cagadinha, meu Deus do céu Tudo bem se o meu Big Hero foi meio anão? Tudo bem pra você ou não? Bom, pra mim vai ser tudo ótimo Filho da mãe, velho O quê? De nada não Filha da mãe, mano Na moral Eu já sou ruim em construir Olha o velho e me buga aqui também Caraca Calma Tá Eu pego Eu tô tendo que refazer o meu aqui, ó O Michael fez a mesma coisa O Michael não sabia fazer Aí ele teve que reconstruir tudo, velho Aqui, calma Mano Por que eu peguei? O que? Ele é mó gordo, velho Ele é mó gordo, mano Ele é mó gordo, mano Você não assistiu o filme? É, ele foi orientado pelo irmãozinho do ator principal Só que o irmão acaba morrendo, sabe? E aí, fica pra ele O que a Kefra faz no desenho? A Kefra, se eu não me engano, ela é uma ajudante do irmãozinho Ó, Kefra é breque, hein, mano Vai, vai, vai brincando Vai brincando, fi É, caraca, eu só fiz as duas pernas Fiz os dois dedão ainda, Aron Nossa, ainda bem Eu também Ai, caramba Nossa, é difícil pra caramba isso aqui, ou? Eu acho que tá melhor que eu ainda Ô, louco Calma, caraca, como que eu vou subir o Big Hero agora? Caraca, velho A pior coisa nesse Lego é fazer bola, velho Ai, que ódio Eu vou fazer ele reto, vai ser quadrado, vai ser no Minecraft também Credo Big winner bola, por favor, vai, melhor isso aí, vai, ô Nossa, Aron, você tá falando que tá ruim? Não tô falando que tá ruim, mas dá pra ficar... Nossa, o que que... Mano, o que que você tá fazendo aqui? Uma casa, ó, aqui é a porta Aqui você entra Sai fora, Aron, cuida do seu, vai Tá Cuida do seu, sai fora Aqui O OVF vai decorar a casa Mano, é mais complicado fazer, mano, um negócio, velho Não, não é não Aqui, aqui, aqui Sabe o que eu vou começar a fazer, galera? Eu vou parar de explodir no final Porque o Maicon explodiu tudo no último, tá ligado? Ele explodiu? Ele explodiu o meu, explodiu o dele Daí eu vou parar de explodir, é, pra vocês verem, pra galera chegar e ver Não ficar tão, tipo, igual o Aron falou Mas eu não sei fazer Pra ver a decepção dos outros também, tá ligado? Que ninguém sabe fazer isso Só o Luiz, mano O Luiz, não sei como que ele consegue, velho É, o Luiz tem um probleminha Não dá pra entender aquele menino O Luiz usa, usa... Não sei o que o Luiz usa O Luiz é shit Tá ficando um preco, hein? Mano, teu Big Year tá... O teu BMEC tá muito gordo, velho Mano Você vai demorar muito pra fazer isso aí O meu vai ser rapidinho, quer ver? Não, o Of... Ô Of Oi Cuida lá do teu desenho, hein? Sai fora, parça Não vem, não Mano, o meu Aron, você roubou, mano Você tá ligado, né? Oh, eu roubei Galera, o negócio é o seguinte O Of pegou e me explicou assim, meio que por cima Ó O que você vai fazer? Você vai pegar um desenho E vai meio que... É... Moldar ele no Lego O que que eu fiz? Fui a primeira coisa Eles fazem isso depois Fui lá no Google Procurei Lego Big Hero Apareceu isso aqui Ai, 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 ai Ai, ou seja, roubo, galera Roubo Roubo Atitude negativa, Aror Atitude negativa, meu Atitude negativa, meu Atitude negativa, Aror, Abacan Aror, Abacan Não tô gostando disso aí, não, mano O que? Ó Mano, o negócio é muito gordo Só fiz o dedão dele, mano Caraca, velho Ele é só que é retinho, ele, mano Meu Deus Eu tô ferrado Ô, louco, Orf Aqui tem duas bolinhas Porque eu tô vendo um desenhinho Aí Tá O seu vai ser rapidão mesmo? Não vai Fica vendo Eu já tô fazendo aqui a cintura dele, cara Ai, eu tô tentando também Ô, o meu vai ter três andares só de cintura Você tá ligado, né? Você tá ligado disso, né? Depois eu vou fazer a cara dele já, né? Vai ser bem anão Só pra ficar bem claro pro seu Ai, meu Deus Esse aqui promete, Wolf Mano, eu não tô gostando disso Por quê? Porque não, mano Porque você vai ganhar Eu não tô gostando Porque eu não vou ganhar, não Eu acho Não, vai sim, mano Eu construo muito mal, velho Na moral, velho A galera que construiu vai falar Nossa, Wolf Nossa, Wolf Pelo amor, Wolf Não é, mano Tem uma galera que sabe Eu construo pra caramba E eu no começo do canal O meu primeiro vídeo desse canal aqui Inclusive Foi junto com o Rezende Eu queria ter esse vídeo até hoje, mano O meu primeiro vídeo aqui do canal Foi eu, Rezende Mas um amigo meu, tá ligado? O que você tá fazendo? Num servidor de pixel art Olha isso Olha o problema Num servidor de pixel art A skin do Rezende Era um Homer Simpson E a gente, tipo Mostrou o servidor, mano E tipo assim Tudo que eu pegava naquele servidor Era, tipo Eu ficava o dia inteiro lá Fazendo casa, não sei o que E, mano Ficava tudo feio A gente me xingava o dia inteiro Fazendo negócio feio, tá ligado? A gente fala Nossa, não fez isso no servidor Não, não, não Até o dia que eu perdi o mapa Como? Ah, sei lá Eu fui formatar o PC Eu nem lembrei do mapa, porra O cara que formatou o PC Dibrou o mapa, mano Dibrou o mapa O cara comeu o mapa, filho Ai, eu não tô gostando disso não, mano Ó, tô fazendo agora a parte aqui da cintura dele Depois eu preencho tudo de vermelho aqui Embora eu ache que não vai dar certo E acabou daí? Aí depois tem que fazer a cabeça Mano, esse negócio tem que ser redondo também Pra ficar difícil? Ô, 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 Alf Oi Mano, eu não tô entendendo o que você tá tentando fazer, cara Mano, ó Pensa comigo Não, me explica isso aqui Esse negócio aqui é o pé? É Ó, pensa comigo, ó Pensa comigo Aqui é os pés, tá ligado? É, aqui tá formando aquela barriguinha de chope, tá ligado? Aquela barriguinha do seu tio que bebe aquela cervejinha de domingo Então, aquela barriguinha de chope Eu vou subir ele e vou fazer a brecocidade acontecer, tá ligado? Isso aqui tá parecendo aqueles mini coisas, sabe? O quê? Por exemplo, mini shopping, sabe? Que dá pra as pessoas ir lá no shopping e ver A maquete A orla, mano Você chama meu brilho de maquete, mano? Nossa, fiz um pra trás Pelo amor de Deus Ai, dane-se Ai, vai aqui mesmo Mano, o que o seu é? O seu tá parecendo uma... O quê? Eu nem sei o que tá parecendo isso Tá parecendo um... Sei lá, um pendrive Sei lá, mano O quê que é isso? Isso aqui é a parte... É o peitoral lá do... Do BMX Você vai ver Você vai ver, você vai ver Que, que... Aron, vamos fazer o seguinte, ó Agora... Quante São quase 3 horas da manhã, né? Jesus É, quase 3 horas Vamos ter até 3 e 6, então, pra acabar, vai Meu Deus do céu 3 e 6, né? Então, peraí que agora eu vou acelerar, então É, filho Você acha que aqui não tem tempo, filho? Relógio tá contando, ó Cri, 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 cri Vai dar onde parar, hein, Aron? E dar onde parar, a galera vai ver Que é o que é melhor, hein, parça? É, pelo jeito não vai ser o seu, né? Porque você tá fazendo aí uns morros aí Ih, Aron bacana Tá fazendo uns morros aí Nem eu tô entendendo o que você tá fazendo Mano, olha aí Tá ficando muito breque, velho Deve, deve, deve tá, mesmo Tá ficando muito breque, você não tá nem ligado, Aron Você não tá ligado nas precocidades do rolê, mano Deve, deve tá, mesmo Ih, tá Mano Eu não sei construir Ai, eu vou chorar, velho Que vergonha, o ouf Ai, eu vou chorar, mano Na moral, velho Eu não tô gostando disso não, velho Já foi melhor, hein, o orf Não, nunca foi construir Saudade do orfinho, meu Coloca o ornidit, vai O ornidit seria massa, hein Ai, eu não tô gostando disso não Ele vai ser magro, meu Mano, olha lá, mano O que? Magro, ele tá gordo pra caramba, ô Gordo? Olha Olha o tamanho do pé dele Ah, mas o meu pé também é 44 Hum Seu pé não é 88 também? Não, o meu é pezinho de moça Quanto você calça, Aron? Não, não posso falar Mano, você calça menos que 40? Você calça menos que 40? Você calça menos que 40? Você vai cortar isso, o ouf Você não falou o número? Você vai cortar isso, o ouf Você não falou o número, parça Você não falou o número, parça Eu não vou falar mais nada Eu vou começar a fazer os braços aqui mesmo Tá, como é que eu vou fazer o braço aqui? Meu Deus do céu Sete minutinhos, hein, Aron? Sete? Aham É, o tempo exato pra eu acabar com você Ah, deve ser sim Não, tá, não sei se eu te der pra nós aí, Aron Aqui, ó Pra você Na hora Ai, mano, o negócio bugou aqui O que que bugou? O que que faz esse palitinho aqui? Nossa Esse aqui é do bom O que? Eu tô descobrindo os palitinhos aqui Nossa, o meu tá ficando muito breque, mano Ele tá, deve estar ficando mesmo Ó o bracinho aqui, Aron Ó o bracinho aqui, mano Que breque Ó o bracinho aqui, mano Ó lá Ó lá o bracinho Bracinho de maromba, fi Vem, monstro, fi Ai, ai, mano Ai, mano Ai, eu queria ser bom em construir, Aron Nossa, que negação, gente É, amor Não, o Aron tá nesse negócio faz 13 anos Aqui nessa parte também, né Peraí, peraí, peraí Que eu tô, agora eu tô Tô puxando os braços dele Mano, eu quero ver o Edu nisso depois, Aron Nossa O Edu sabe construir, não, né? Sabe, sabe construir uma picareta Uma espada Sabe combar É, é isso que ele sabe construir Ai, ai Ai, caraca Ai, ai Quer dizer, a gente também não deve saber fazer quase nada Não, não deve fazer Que cara, ô, mano Tô ficando breque Tô falando sério, Aron? É, deve tá, mano Tá ficando breque chave, mano Um, dois E Nossa senhora, meu Deus do céu Acho que eu já vou pra cabeça Tá difícil Não, acho que o bloco, o bloco tá ganhando já, mano É, eu acho que o bloco tá dibrando a gente Tá dibrando certeza, mano O bloco Ai Ai, ai Tá Agora é hora de fazer a cabeça dele Hum, só falta isso? Só Sério? Sério Me faltam uns Que tempo que eu falei? Cinco, seis? Meu Deus Três, seis Nossa, falta pouquinho, meu Deus Falta pouquinho, parça Peraí Vou pôr aqui mesmo, ó Aqui Aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Pra cá, pra cá Nossa, esse mod é muito difícil de controlar, cara É complicado, mano Falei pra você que era complicado Nossa Tô levando um bairro aqui pra ele É, eu também tô debrando uns gibres aqui, mano Tô levando uns gibres Ai, caraca Ai, Aruan, me ajuda Te ajudar Você vai me ajudar depois? Eu não vou te ajudar, não Ai, Aruan, eu vou perder, eu acho, parça Nossa, Wolf, o que você tá fazendo? Mano, tu não tá rindo do meu negócio, né? O que você tá fazendo, Wolf? Ai, tu, peraí Mano, eu vou acabar no Big Hero, mano Calma, eu pego o negocinho preto aqui Bom, você só vai olhar o meu de frente, viu? Por quê? Ele é alto relevo, sabe? Ele só funciona de frente Ai, safado Safado Ai, Aruan O que? Ai, Aruan, Aruan, Aruan Nossa, calma Eita Nossa, meu Deus do céu Entra aí, entra Isso aqui Agora eu tenho que fazer aqui Um, dois Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse meu Big Hero tá ficando muito brek, Wolf Deve tá ficando assim Não, tô te falando, amigo Vai até desacreditar quando você ver um negócio Tô humilhando o joguinho Cadê, 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 cadê? Sério que você tá ficando bom mesmo? Tá ficando da hora? Tira Mano, tem que fazer um tracinho ali no meio Só que eu não tô conseguindo Ai Ih, não ficou brek Ih Ih, não ficou brek Calma Peraí, peraí Caramba, caramba O Wolf tá dando tempo, Wolf Faltam alguns minutinhos É, Wolf E aí E agora, Wolf Calma Que o meu Big Hero tem que ser mais brek Calma Meu Deus do céu O que que eu fiz? Mano, o meu Big Hero ficou muito fera, velho Ficou Deve ter ficado assim Deixa eu dar uma olhada Arô, um minutinho que você tem Vai, vai acabar o seu Meu Deus do céu Ué, se vira num minuto, vai Deixa eu só fazer ele aqui mais bombado, então Ô, o seu tu ficou bonitinho, mano Filha da mãe Nossa, ficou horrível Mano, o meu ficou muito brek Vou até fazer ele pegando uns pesos de academia aqui, tá ligado? Porque ele é forte, tá ligado? Cadê, cadê, cadê? Tira isso aqui Tira isso aqui Um minutinho, não Vamos lá É, Wolf Acho que não sai mais que isso, não Ah, não sai Calma aí Acho que acabou bom o piloto de academia aqui, mano Nossa senhora Não, tá horrível, meu Ah, olha o meu, parça Aqui Aqui Meu Deus do céu O meu tá parecendo, na verdade, um Transformer, sabe? Ô, Transformers é brek Ou a armadura do Homem de Fel Não tô entendendo também Ô, louco, ficou da hora Aroã, alguns segundinhos pra acabar Não, já tá acabado, filho Já acabou Então vem aqui Então vem aqui, Aroã Ó, tô olhando pra baixo, hein Ó, primeiramente Olha o meu, Aroã Qual a sua nota pro meu Que que é isso? Mano, ele é uma aroma, mano Ele tá pegando um peso de academia, tá ligado? Monstro Ó, a nota Não vale negativa Ah, então eu não sei Tô brincando, eu não manjo de nota aqui Eu vou te dar um seis, sete, não sei Ô, louco Ô, louco Passava de ano, mano Ô, louco Passava de ano E o senhor, ó, me explica o que foi isso Não, não, não É do outro lado Esse lado aqui não dá, não Ô, ficou bonitinho o Darwona, galera Horrível Ó, lá, ficou bonitinho Ó, eu diria ali que tá pau a pau O meu e o teu, viu Ih, mano, também temos um Os dois tão ruim demais Também temos um bloco branco, né, mano Por favor, né Mano, galera Vocês vão decidir quem, quem, ó Se foi o meu Big Hero musculoso aqui, ó Bombadão, puxando uns altos ferros Ou se foi, como que é o nome desse daqui, né, mano Esse aqui É o mesmo, é a mesma coisa É o Baymax também Só que ele era na É, ele era na Na armadurinha Ou, ou, galera Ó, esse Ou o meu Ou o nosso Grande, querido Bloco branco Que está invicto ainda nessa série aqui, né, galera Só ele ganhou Só ele ganhou Nossa Então, digam aí nos comentários Que vocês acham que ganharam, pessoal Porque Eu acho Eu acho que você vai ganhar, hein Bloco branco Eu também estou achando, hein Mas é isso aí, pessoal O canal do Arona está na descrição Não precisa se inscrever em lá Que é muito da hora Ele todo dia grava escadona Com a gente Comigo Eu sempre Eu sempre coiso ele Eu mato ele pra caramba Mas então é isso aí, pessoal Passa lá no canal do Arona Que é muito legal Opa Faz só a entra Faz só a entra, Arona Quero ouvir Fala aí, galerinha Beleza Quem está falando aqui É o Arubacan Não Arubacan Então se inscrevam lá, galera E contam com o like A proposta de vocês aí embaixo Que é muito importante Para a divulgação do vídeo E do canal A playlist vai estar aí na descrição Sabia? Sabia, Arona? A playlist vai estar na descrição Ah, é? O Arona nunca viu Eu sabia por isso que ele perguntou Tchau Nunca vi mesmo Tchau, Arona Vamos me enterrar aqui Eu vou ver Mas é isso aí, pessoal Arona Eu não sei Que ficou pior não, Arona Vamos ver Vamos ver A pior eu sei Que é os nossos dois Mas não, meu Ficou break Só por causa do pezinho, mano Fala aí, mano Só levantando os pés Ih Ai, galera Então é isso aí Conta com o like Para vocês E é nóis, galera Então é isso aí Até o próximo vídeo Um beijo Um abraço E vamos Uhul